Fala galera, beleza? Eu sou o BR aqui, hoje eu trago pra vocês um pouco do HyperX Alloy Origins, vem comigo! O HyperX Alloy Origins é um teclado construído todo em alumínio, né? Então ele tem uma base bem sólida, resistente e ele tem um padrão aí, um formato bem compacto, né? Serve tanto pra você transportar quando você for competir aí com seus amigos ou com a sua equipe, principalmente pra quem joga, né? Esporte. E também, na hora que você estiver utilizando no seu PC, você ganha um pouco mais de espaço ali pra movimentar o mouse, né? Pra não ficar batendo no teclado, porque ele tem as bordas bem fininhas. Então é um teclado bem compacto e ele tem todas as teclas dele mecânica com iluminação RGB, você pode customizar ela tanto via software ou diretamente no teclado com as teclas de atalho, né? As funções que tem nesse próprio teclado aqui. Ele utiliza a conexão USB tipo C, né? Já utilizando aí o novo padrão, que tende a ser um padrão daqui pra frente em outros dispositivos também, né? E apesar dele não vir com apoio de punho, ele tem três níveis de ajuste de altura, tá? Você pode deixar ele rente ao solo ali, que seria 3 graus. Você pode também aumentar pro intermediário, que seria 7 graus. E no máximo que você consegue é 11 graus, tá? Mas as teclas são bem bacanas de você teclar, bem macia ali, você consegue ter um bom conforto, né? Na hora de jogar ou escrever com esse teclado. E como eu falei pra vocês que é possível alterar as cores diretamente pelo teclado, ele já possui três perfis pré-definido. Onde pra acionar ou alterar entre esses efeitos, você vai precisar apertar a tecla FN, que seria a Function, mais a F1 ou a F2 ou a F3. No modo F1, você tem o modo Rainbow de cores, né? Onde todas as cores vão girando ali em todas as teclas ao mesmo tempo. No F2, você tem o modo Pulso, onde todas as teclas ficarão com a mesma cor, né? De iluminação e elas vão alternando ali conforme o tempo vai passando. Então, seja vermelho, amarelo, laranja e por aí vai, mas bem devagarzinho. E no F3 seria o modo de digitação. Então, conforme a tecla que você clica, em volta dela vai, né? Iluminando assim. Então, quando você teclar, vai iluminar, depois ele apaga de novo. E aí, se você teclar bem rápido, vai ficar tudo acendendo ao mesmo tempo. E a tecla F12 tem a função de você desabilitar o menu, né? Iniciar. Quando você aperta aquela teclinha da janela do Windows, não vai ficar abrindo o menu iniciar. Então, é uma tecla de atalho que facilita, principalmente, pra quando você estiver jogando. E pra você que tá curioso aí, querendo saber qual é o switch desse teclado, é da própria HyperX, né? Ela tá trazendo essa novidade aí no Alloy Origins, que ela mesmo tá desenvolvendo esse switch. Então, é algo bem bacana. É a primeira vez que isso ocorre, tá? E essas teclas, elas têm uma durabilidade de até 80 milhões de cliques. Então, é um teclado aí pra durar bastante tempo. O acionamento dele é de 1,8 milímetros, tá? Até 1,8 você não ouve nada, não é audível, né? Quando você apertar ali a tecla e o percurso total dele é de 3,8 milímetros. Aí sim, você vai escutar um barulhinho na hora que você apertar a tecla até o final. E ele também possui o anti-ghost, né? Que evita com que você, na hora de teclar várias teclas ao mesmo tempo, você perca ali algum comando, né? Na hora de acionar várias teclas ao mesmo tempo. E mesmo ele tendo uma estrutura bem sólida e bem rígida, né? Por ser de alumínio, a HyperX colocou na parte inferior também borrachas antiderrapantes, né? Pra deixar o teclado ainda mais estável em cima da sua mesa. E o Alloy Origins também é compatível com o software da HyperX, o NG Newt, né? Ou para os íntimos NG. Que é um software que vai possibilitar com que você possa customizar, personalizar da maneira que você quiser o seu teclado. Dentre alterar as cores, parte de macro, criar perfis, alterar o modo de jogo. E isso eu vou mostrar pra vocês na prática agora. Bom, galera, então esse aqui é o software da HyperX, né? O NG, ou o Gnewt, né? Como você queira chamar. E aqui a gente já consegue verificar os componentes que estão instalados na HyperX. No caso, nós temos aqui o Rato 2, que é o nosso HyperX Pulse Dart. E temos aqui também o teclado. Ele não mostra o modelo do teclado ali, né? Só o nome mesmo do periférico, do tipo de periférico, tá? Então aqui a gente já tem um layout, né? Bem perfeito aí do nosso teclado. Ele mostra os efeitos exatamente como está acontecendo aqui agora no teclado. Então quando eu clico aqui em efeitos, eu consigo mudar, né? O tipo de efeito que eu quero. Por exemplo, o sólido, que é uma cor única. E é bem instantâneo. Você clicou, ele já manda o comando. Não precisa aplicar ou nada do tipo. É só clicar mesmo que ele aplica na hora, tá? E aqui também tem aquele modo, como eu falei pra vocês, o F3. Que quando você aperta, ele acende em volta, né? Você pode alterar o tipo de efeito. Por exemplo, aqui no explosão, quando eu aperto o H, ele dá aquele efeito do H em volta, assim. Então é um efeito bem legal. E aqui você consegue também alterar, por exemplo, o brilho, né? Pra você diminuir ele 0%, 8% e até 100% aí. Também o modo de jogo, onde você pode ativar ele. Por exemplo, ele bloqueia a tecla Alt Tab, Alt F4, Shift Tab, Ctrl e Esc, e por aí vai, tá? Eu acho que só a tecla do Windows, pra mim, já estaria tranquilo. Mas ele possibilita tudo isso, beleza? E aqui em Predefinições, você pode alterar aí o Preset dele. Da maneira que você quiser. É só clicar mesmo, não precisa aplicar nada, né? Só um clique. Gostei bastante dessa função, tá? O que mais que a gente consegue fazer aqui? Nas teclas, por exemplo, você pode criar as macros, né? Você pode atribuir algumas teclas, alguns comandos diferentes. Por exemplo, apertei a tecla A, ele vai apertar o A mais o Tab mais o 1, por exemplo. Então você consegue fazer essas alterações. E definições aqui, que é algo bastante importante, né? É a atualização de firmware do nosso teclado, né? Aqui, assim que eu instalei o software, ele já indicou ali que tinha um firmware e já quis atualizar. Então eu já deixei ele atualizando, por isso que não tá aparecendo aqui nenhuma nova atualização, tá? Então o nosso teclado aqui está com firmware versão 2.1.1.1. Quando ele pede pra fazer um tipo de update, ele vai aparecer bem do lado ali da versão do firmware, tá? Então o software ainda está na versão beta, creio que vai melhorar e aperfeiçoar muita coisa. Claro que sempre o usuário precisa dar um feedback ali, né? Pra que eles também consigam fazer uma estrutura bem bacana de software. Por enquanto, a simplicidade que o software está já é o suficiente pra você fazer bastante coisa aí no teclado. Bom, galera, então isso foi um pouco do teclado Gamer RGB Alloy Origins da HyperX. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha com o seu amigo pra que ele possa conhecer um pouco também dessa novidade aí da HyperX. E se ainda não é inscrito no canal e quiser acompanhar o conteúdo daqui pra frente, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra não perder nada, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri